Ler um café, beber um livro, um programa da Estante do Porteiro com João Moura. Estimados ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do programa Ler um Café, Beber um Livro, dedicado a Paulo Valéry e ao seu Eupalino, o arquiteto, seguido da alma e a dança e o diálogo da árvore. Mais uma vez trazido aos leitores pela Vasco Santos Editor. Sendo diálogos entre vários interlocutores e tendo como pivô o velho Sócrates, que nada deixou escrito pelo seu punho, tal como Jesus Cristo, Valéry vai esboçando linhas e formas de pensamento que estruturam a arquitetura ou a dança, a vida e a morte, em que os leitos, os dialogantes, deambulam. Em Eupalino ou a alma e a dança de Valéry, o tempo e o espaço são as linhas invisíveis numa costura em loop ou em movimentos de retorno de vai e vem. Nada se encontra fixo por mais que as almas humanas queiram. O corpo que aprisiona também liberta pela dança. E mesmo o templo mais granítico muda a cada olhar, a cada estação, povoada de sombras e luz. Mais luz! Todos os poetas e amantes da beleza procuram, caindo na angústia plena de encontrar a forma perfeita e constatando que ao fim de uma vida de vaidade ou vã glória de bajular ao ser bajulado, fica à ruína. Só permanecem átomos dispersos nas cinjas da noite, bolhando em linhas cósmicas distantes e inefáveis. Os textos são riquíssimos, belos, cuja reflexão deixo a quem nos ouve ou a quem ainda dialoga com as árvores. E fica, para fim deste episódio, um exemplo inscrito na página 28 da obra editada pela V.S. Editor. Diz Fedro Eu, palino, era o homem do seu preceito. Não negligenciava nada. Prescrevia o talho das pequenas pranchas pelos filhos das madeiras, para que, entrepostas entre a alvenaria e as vigas que nela se apolham, impedissem que a unidade se elevasse pelas fibras e se infiltrasse, apodrecendo-as. Tinha atenções semelhantes para com todos os pontos sensíveis do edifício. Dir-se-ia tratar do seu próprio corpo. Durante o trabalho da construção, nunca abandonava o estaleiro. Acredito que conhecia todas as pedras da construção. Velava pela precisão do seu tamanho. Estudava, minuciosamente, todos estes meios que imaginámos, para evitar que as arestas não se cortassem e que a perfeição das juntas não se alterasse. Mandava apurar a precisão dos pormenores, dissimular as bordas. Utilizar o chanfre no mármore das fachadas. Dedicava as mais delicadas atenções aos revestimentos com que fazia cobrir as simples paredes de pedra. Mas todas estas delicadezas, dedicadas à adoração do edifício, eram coisa pouca, quando comparadas com aquela que utilizava quando elaborava as emoções e as vibrações da alma do futuro contemplador da sua obra. Ele preparava em plena luz o incomparável instrumento que a difundia, toda contaminada de formas inteligíveis e de propriedades quase musicais pelo espaço onde se movem os mortais. Semelhante a esses oradores e poetas em que pensava há momentos, ele conhecia, ó Sócrates, a virtude misteriosa das modulações imperceptíveis. Ninguém se apercebia, perante uma massa delicadamente tornada a mais leve e da prensa tão simples, de ser conduzida a uma espécie de velocidade através de curvas insensíveis, de inflexões ínfimas e todas poderosas. Através destas profundas combinações, do regular e do irregular que ele tinha introduzido e escondido e tornado tão imperiosas que eram indefiníveis. Elas faziam o móvel do espectador, dócil à sua presença invisível, passar de visão em visão e de grandes silêncios aos murmúrios do prazer à medida que avançava. Recuava, se aproximava ainda e errava pelo rei da ação da obra, movido por ela mesma e tornado num juguete de admiração. É necessário, dizia este homem de Megara, que o meu templo move aos homens como os move o objeto amado. Ler um café Beber um livro Um programa bastante do porteiro com João Moura e o meu templo e o seu tempo e o seu tempo e ação e o seu tempo e ação e o seu tempo Obrigado.